Busco Fusco, portanto sejam muito bem-vindos ao episódio número 9 deste nosso Pé na Areia. Estamos oficialmente no verão, a época certa e propícia para praticar futebol praia e nós, como é natural, cá estamos. O verão ainda tem dado um bocadinho tímido, mas nós estamos cá naturalmente, como sempre, a trazer os destaques maiores do nosso Futebol Praia. Não é assim, Diogo? É verdade. Estamos aqui em pleno verão e em plena época do Futebol Praia, já com a Euroners realizada e com a Euroners paraias nas suas cores e o Campeonato Nacional de Eleito Arruar, a Taça de Portugal, as condições estritais. Muito Futebol Praia que o nosso país felizmente tem vivido. É isso mesmo, estamos em plena época do Futebol Praia, como estávamos a dizer, está tudo a decorrer. A Euroners, como o Diogo disse muito bem, acabou. Quer a Challenge, quer a Cup, quer a versão feminina também. E o resto está tudo a decorrer, portanto estamos em época alta, verdadeiramente, não só no que diz respeito às férias, mas no que diz respeito à competição que é muita do nosso Futebol Praia. Como não poderia deixar de ser, temos mais um episódio com o convidado, até porque terminando a Euroners, e correndo pelo menos, aliás correu bem nos dois lados, mas no que diz respeito à Challenge foi uma prova dominada pelas equipas portuguesas e portanto nada melhor do que trazermos um vencedor da Euroners Challenge e portanto temos hoje connosco o Ruben Pereira, que eu vou já trazer aqui à transmissão. Perdoem-me desde já que isto está um bocadinho mais lento por questões técnicas, mas estaremos cá na mesma e cá temos o Ruben connosco. Ruben, o treinador do Leixões, a equipa vencedora desta Euroners Challenge. Ruben, muito bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Vamos ter connosco o Ruben hoje, vamos falar naturalmente da Euroners, vamos falar, como o Diogo também já disse, todas as competições que estão a decorrer atualmente, campeonato de elite, campeonato nacional, os campeonatos digitais, as competições de formação, digamos assim também, estão a decorrer e é com a ajuda do Ruben que hoje vamos abordar todas essas competições e tudo isso que tem estado a acontecer. Como é habitual também, se estão onde quer que nos estejam a acompanhar, nomeadamente no Facebook ou no Instagram, há de estar por aí em algum canto a dizer que estamos em direto, ao vivo, quer que seja, e quando isso acontece significa que podem interagir connosco. Se o fizeram no Facebook, nós conseguimos inclusive trazer os vossos comentários, as vossas questões aqui para o nosso ecrã, se for no Instagram nós vemos também, mas aqui a tecnologia não nos permite ainda trazer essas questões propriamente para o ecrã, mas vamos estando a elas, portanto, vamos estando atentos a elas, assim aqui estou com a palavra para o ex-Premio-Ministro, mas vamos estando atentos a elas, portanto trago umas questões à vontade para nós, para o Ruben, que nós fazemos naturalmente o máximo esforço para que elas sejam colocadas. Não vamos perder mais tempo, que nós vieram aqui para me ouvir falar de como é que isto funciona, vieram aqui para ouvir falar de futebol para aí e para ver futebol para aí, vamos começar exatamente por aí e aproveitando o facto de termos cá o Ruben connosco. Ruben, que balanço é que fazes pessoalmente desta Euro Winners Challenge de 2024? Positiva, como é lógico, não é? Foi algo que a gente não estava à espera, mas queria muito, desde que entramos, entramos sempre com o intuito de vencer, mas com o do correr dos jogos, essa vontade e essa ambição foi aumentando e fomos acreditando cada vez mais e daí ter acontecido também. Era isso uma das questões que queria fazer, já percebi que não, e que sempre que participamos queremos vencer os jogos todos, isso é óbvio e natural e ainda bem que assim é, mas se já era uma ambição vencer a Euro Winners ou foi decorrendo ao longo do tempo e pelo que tu dizes, foi decorrendo ao longo da competição, esse objetivo começou a tornar-se mais palpável. Há algum momento que nos consigas identificar quando pensaram, peraí, se queres que vai dar para nós ganharmos isto? Isso é natural, há sempre momentos que a gente tem entre a equipa, entre com o Barça, isso é uma coisa super natural, não só entre a equipa, como nas pessoas do exterior, iam tendo contacto connosco e iam falando, olha que pode dar, não sei, mas isto é tudo muito subjetivo, isto interessa lá dentro e assim foi. O nosso acreditar foi dentro da quadra, não cá fora, no que falava, no que a expectativa que criávamos, porque sempre foi uma coisa que focámos, malta, pode, pode dar, mas não adianta nada se a gente não passar já este próximo jogo, e foi jogo a jogo, eu volto acreditando cada vez mais, aí assim consegui chegar chegar à final e vencermos, que era o objetivo, porque não baleia de nada, chegarmos à final e não conquistar também mais uma vitória. Claro. Sem ser a final, tu, Ruben, especialmente, houve algum jogo, alguma vitória que te fez acreditar de forma diferente que de facto podiam ter capacidade para ganhar a competição? Agora já podes dizer, já não é segredo, agora os jogadores já ouviram, já passou. Não, sim, isto, a gente também temos de ser realistas e ter consciência daquilo, neste caso eu, com quem eu trabalho, a minha equipa de trabalho, os jogadores, e com o decorrer da competição, a gente, o acreditar também foi maior nesse sentido, íamos vendo os resultados das equipas adversárias, isso influencia o nosso psicológico, também começa a trabalhar de outra forma, o aumentar do acreditar acaba um bocadinho também ser por aí, não só acreditar no nosso valor, na nossa capacidade, mas o que íamos vendo nos resultados dos outros jogos, e isso aí fez-nos crescer, não só como grupo, não só como equipa dentro e fora do campo. Qual foi o segredo para ganhar este Eurowinners, Ruben? Camaradagem, é a união que houve na equipa, não é segredo para ninguém, a equipa que eu lidero é uma equipa de raça, uma equipa de homens do mar, é aquele espírito agarrido, e isso, quando existe, isso aliado à boa camaradagem, à união dentro de um grupo, isso torna-se quase invencível, e foi isso, o nosso segredo foi esse. Bom, para já, dar-te os parabéns pela conquista, a ti, Olachões, que foi um marco para o clube e também para a nação da Unidade, e o que eu te queria perguntar era, penso que só jogaste contra uma equipa não portuguesa, estrangeira, se achas que jogar a maior parte dos jogos com equipes portugueses foi algo que facilitou esta conquista? Eu não creio, porque nós jogarmos contra a equipa portuguesa, no meu caso, só foi benéfico porque eu conhecia as equipas, mas como eu conhecia as equipas e como eu sabia como elas trabalhavam isso, elas também nos conheciam a nós, e se aí, estarmos a falar das equipas portuguesas, não posso concordar nesse sentido, independentemente de serem de outras divisões ou não, não é por aí, porque eu prefiro, sinceramente, jogar contra equipas fora, porque também acabo por as conhecer por pesquisa, que faço isso, mas que tem menos conhecimento nosso. Continua, continua, tens a perguntar. Não, o que eu estou a dizer é que todas as equipas portuguesas que a gente jogou, conheciam teoricamente a forma de jogar de eleições, conheciam os jogadores de eleições, e é muito mais fácil, e eu também, se calhar a vontade de afrontar uma equipa da elite, e de afrontar certos jogadores, de querer afrontá-los dentro da quadra, dá uma vontade extra, e mesmo para anular certos atletas que a gente tem, também se torna mais fácil com esse conhecimento. E não achas que se afrontasse mais equipas internacionais, a experiência de equipa podia ser melhor, ou seja, podíamos evoluir mais nós portugueses, e afrontar essas equipas? Sinceramente, não, porque eu acho que cada vez mais as equipas portuguesas estão a trabalhar melhor. Acho que, mesmo na parte que me toca, os treinadores trabalham as equipas melhores, estão muito mais bem informados, começam a ter vontade de não só colocar cinco jogadores dentro da quadra, não, mas trabalhá-los da forma que querem, ter rigor, ter critério dentro do campo, e isso aí não se vê em muitas equipas estrangeiras, tirando as ditas grandes, não é, e os campeonatos mais competitivos, mas outros campeonatos, muitas equipas acho que vêm aqui um bocadinho para participar, para saber, para ter o contacto da experiência, enquanto as equipas portuguesas, independentemente, volto a referir isso, que há equipas de divisões secundárias, a trabalhar muito bem, e isso é notório nos campeonatos, eu vou ver jogos do campeonato nacional e ver esses grandes jogos do futebol de praia, e isso aí é cativante. Exatamente. E agora olhando mais em termos de prova de competição, achas que a estrutura competitiva é mais correta, ou até fazes alguma alteração na competição em si? Sinceramente acho que é mais correta isto, porque é uma competição tão curta, num curto espaço de tempo com tantos jogos, o desgasta tão grande, não faz sentido estarmos a passar para a Euro Winners depois, ainda por cima a desmercedor para quem está na Euro Winners, e o vencedor da Challenge passar logo para os quartos de final, acho que não faz sentido, temos que separar as águas, e eles fizeram bem em separar desta vez, também o jogador sente, e ao fim de 3, 4, 5 dias de jogos, o desgasta é enorme. Claro. Eu pessoalmente acho que também foi uma vantagem e uma alteração bem feita pela parte da organização, mas no geral também fiquei contente pela Euro Winners, a corrida como cruz para não paga as nossas cores, e terminou com uma nossa vitória, e fizemos história a partir das minhas finais, porque já sabíamos que uma equipa não se ia vencer, isso é muito bom no lugar. Isto é bem, pode-te continuar. Sim, vamos já, antes de lançar para outras competições, só dizer que concordo e percebo aquilo que o Rubens está a dizer, porque, pá, num dos, pá, sei lá, antes do Covid, acho que eu, por exemplo, acho que foi o locomotivo, o locomotivo claramente foi pela Challenge, por ser o caminho mais fácil para chegar à final da Cup, porque lá está, as equipas estavam na Challenge, não as desmerecendo, era uma qualidade infimamente inferior ao locomotivo, e é aquilo que o Rubens está a dizer, o locomotivo chegou aos quartos de final quase fresquinho, porque não teve jogos muito competitivos, entrou ali sossegadinho da vida deles, nem me lembro, honestamente, se eles chegaram à final, ou se ganharam, não consigo recordar. Perderam na minha final, se não estou a imaginar. Perderam, exatamente. Pronto, mas era notória a gestão deles para chegar a uma fase que possivelmente teriam dificuldade em chegar, se fossem pelo lado da Cup, e faz todo o sentido isso que estás a dizer, Ruben e Diogo, faz todo o sentido. Eu não tinha pensado nesse aspecto, o que eu tinha pensado, e confesso que estranhei um pouco o formato, porque é um bocadinho aquilo de, pá, vão jogar este ano, qualificam-se, entre aspas, vão pela Challenge, depois só para o ano é que podem jogar a Cup, ou seja, é sempre aquela história, os jogadores que fazem a conquista podem ou não depois ir participar, naquilo que conquistaram para o ano a seguir. Mas, na realidade, é isto que acontece em quase todas as competições. Nós falamos disto, mas, na realidade, quem sobe divisão, sobe divisão, quem desce divisão, desce divisão, quem ganha títulos internos, para isso pensarmos no futebol, quem ganha o título interno para depois ir competir, vai competir na época a seguir. Portanto, não faz todo o sentido, e, de facto, essa questão do desgaste para as equipas que têm que fazer jogos mais competitivos faz todo o sentido, e acaba por dar algum... separa as águas, efetivamente, e acho que faz sentido, porque a Challenge, só por si, já é, e já foi este ano, principalmente, uma competição interessante. Diogo, também em relação aqui à Euro Winners Cup, foi uma competição também muito interessante, o que é que tens a dizer sobre isso? Foi, tive presente na fase final, nos três últimos dias, e assisti a três jogos, para mim, foram de eleição, e já vi nesta competição, que foi a meia-final do sótão, antes da meia-final, da quarta-final, quando o sótão elimina o Falfala, um grande jogo de Falfala, quem tiver o Renato de Beira sabe o que é que estou a falar, depois também o sótão na meia-final com o Pisa, infelizmente, não correu bem o resultado, mas o Futebol Praga também é isto, é até ao fim, e os penaltos ditaram a vitória do Pisa, e depois a final do Braga, um excelente jogo, que, felizmente, não foi como a última final que aqui abordámos, foi uma final muito... se bem que lembras-se-se-viam muito agarrada à tática, não, neste vez, foi por Falfala Praga, e gostei imenso de estar a ver a final bem de perto, e pronto, só fiquei com pena, vá, e um bocado desgostoso de sótão não ter chegado à final, porque tem-se de ter que chegar a uma grande final, e vamos terminar agora na Winners, de uma forma brilhante. Também não posso deixar de relançar, aqui três novos, pelo acaso são três guarda-redes, e três entre as portugueses, o Robano de Leixões, o Diogo de Sótão, e o Pedro Romano do Braga, três excelentes guarda-redes, estiveram muito bem nesta Yerobiners, do melhor que já pude assistir, acho que na associação está muito bem entregue, com estes três novos na baliza. Não sei se, Robano, assististe à Yerobiners Cup até ao final, o que é que achaste da prova? Sim, assisti, como é lógico, tenho que concordar, a maior tristeza que eu também tive é que seria fantástico ter nas duas finais quatro equipas portuguesas, e isso era bem o encontro um bocadinho daquilo que eu disse anteriormente, as equipas portuguesas estão a trabalhar muito bem, estão evoluídas em todos os aspectos, e isso é notório, é notório contra equipas de embregadura superior, como falou do Falfala, do Pisa, que são com os jogadores de primeira linha internacional, mas lá dentro é que conta, e nota-se o trabalho tanto da equipa de Sótão, que eu já enalteci, inabalava o trabalho do Braga, isto é notório toda a gente, o Braga, quem não gosta de afrontar o Braga, não é? E o maior prazer que me dava era ver equipas a chegar ao patamar do Braga, e o Sótão está a trabalhar muito bem nesse sentido, e espero que haja mais equipas também a subir nesse patamar, nomeadamente o Leixões, isto também foi um bocado o acordar que somos capazes, as outras equipas também são capazes, e isso é bom para quem está à frente, aquilo que eu digo é simplesmente lidar uma equipa de trabalho, mas eu olho, eu vejo constantemente durante a semana eles a trabalhar, e a vontade é mesmo essa de querer crescer, e mesmo o interesse, quem está por trás, quem trabalha na sombra, é quem alberga isto tudo, e são essas pessoas também que têm que levar a gratificação, a de resultados da nossa entrega, e não só neste caso no Leixões, como em todas as equipas que gostam e querem trabalhar da melhor forma possível. Só acho que, que não falei ainda no feminino, mas acho que a falta de competitividade nesta fase, na prova feminina, acho que foi determinante para nós sermos tão longe, se a falta de competição nas equipas femininas e na Euroliners é notória, porque equipas espanholas, então é outro andamento. Não foi nada que o nosso selecionador nacional de feminino não tivesse falado aqui connosco no Pai na Areia, que era a preocupação dele era exatamente essa, e é exatamente essa, é o número de jogos reduzido e pouco competitivo, digamos assim, não é? Perdoem-me a expressão, mas aí estamos a falar, quando comparado, e aqui o pouco competitivo é sempre quando comparado com o nosso maior rival europeu, que é o nosso país vizinho, que é a Espanha, e portanto a quantidade de jogos ao longo do ano e a quantidade de jogos de exigência máxima é incomparável entre Portugal e Espanha no que diz respeito aos colunos femininos, e é aí que ainda está a grande diferença, como tu disseste bem agora e Diogo, mas pronto, é um caminho que também sabemos identificar, o processo está a ir e está a ir devagarinho, mas ainda é uma diferença grande entre um lado e o outro da Península Ibérica, digamos assim. Exato. Fechamos a porta da Eurowinners, abrimos a janela das competições internas e já estão também novamente a decorrer quer campeonato da elite, quer campeonato nacional. Diogo, o que é que podemos fazer de balança até este momento das nossas competições domésticas? Olha, o equilíbrio continua a ser uma nota dominante neste campeonato da elite, e também nacional, mas por agora não é elite. O que eu mais destaco aqui após este regresso foi a subida do Braga ao segundo lugar, apesar da igualdade pontual com o Grape. Depois, o aproximar de Leixões ao Belo Flor, que está a luta acesa pelo quarto lugar, e a vitória do Cimbra, que venceu a Dana Zarek, troca de posições, e agora o Cimbra tem 5 pontos, igualdade com o Ator. É o equilíbrio que nota o mais podemos ver aqui hoje, é o equilíbrio nos jogos, e a surpresa dos resultados que foi acontecendo. Eu não posso deixar de passar mais uma semana sem abordar isto, e sem falar aqui com o Diogo e com o Ruben. A Torre está muito abaixo daquilo que estávamos à espera para esta temporada. O que é que se passa com a Torre, vocês que têm visto mais jogos do que eu? Ruben, o que é que achas? O Ruben está bom, não é? Estás mais de perto, não é? Ah, mas está, por acaso, sou um bocado suspeito esta semana de estar a falar. Não há falta de argumentos deles, porque eles têm uma equipa super equilibrada. Tenho à frente a liderar uma pessoa que eu respeito imenso, desde sempre, desde que isto já vai basicamente há 20 e tal anos, ficando nisto, e sempre tive o José Miguel como referência de ser humano, e já lhe disse isso várias vezes, e volto a dizer aqui, se ele estiver a ouvir, um grande abraço para ele, porque merece todo o respeito e carinho por tudo o que fez pelo futebol de praia, e continua a fazer. Agora, relativamente a isso, eu posso pegar um bocado que a Eurowinners ou a Schellers ajuda bastante no subir, no crescimento dos índices de uma equipa. E no meu entender, uma brecha do Torre não ter entrado, foi crucial neste momento, porque eu senti a minha equipa com os níveis físicos completamente diferentes, a nível geral, relativamente à equipa do Torre, e não, voltando a frisar que a equipa do Torre tem excelentes praticantes de futebol de praia e de nome, internacionais, e se calhar mereciam estar noutra posição, que a qualidade deles não demonstra a classificação que estão atualmente. Sim, é exatamente por isso, e só deixar aqui o Diogo também dar a opinião dele, mas é exatamente por isso, eu quero frisar exatamente essa questão, que é, exatamente por estarmos a ver e por todos nós reconhecermos ali tanta qualidade junta, quer de jogadores, quer de equipa técnica, é que nos estranha, não há outra forma de o dizer, estão a fazer uma temporada muito abaixo daquilo que era esperado, ainda podem recuperar, ainda podem emendar a mão, digamos assim, e voltar a fazer resultados mais concentrinhos com aquilo que se espera de uma equipa como a Torre, mas a realidade é que, até este momento, no meu entender, não tenho problema nenhum em assinar por baixo, até este momento, para mim, só uma surpresa negativa da Elite, é a pouca capacidade de conquistar pontos da equipa da Torre. Por outro lado, fico satisfeito, também já falámos aqui há nove vezes, fico satisfeito por ver o Grappa fazer um campeonato completamente oposto em relação aos outros campeonatos que têm feito até agora, porque falámos nisso antes do lançamento da temporada, por assim dizer, e é engraçado estarmos a ver isso a acontecer, e portanto, se calhar foi aqui a inversão de papéis nesta temporada, foi a inversão entre a Torre e o Grappa, mas não seria a partida nunca as duas equipas que apostaria que fizesse a inversão, e nós falámos aqui disto, e quando falámos com o B e com o Vom, não era de todo o expectável que fosse isso que acontecesse de um lado e do outro, digamos assim. Eu acho que neste momento as pessoas surpreendem-se pelo Grappa, e eu não me surpreendo. Sei o trabalho do Sandro, conheço bem o trabalho do Sandro, sei a forma como ele trabalha, disse no início da época que o Grappa ia estar bem. No ano passado iniciaram mal, porque foi uma equipa repescada, para estar na elite, não teve tempo de trabalho que teve este ano, e a diferença está aí. E os resultados são merecidos, a forma como eles trabalham, como estão dentro do campo, é merecido, e ainda bem para o futebol de praia, que assim é, que as coisas evoluam nesse sentido, mas mesmo quem está... Mesmo quem está numas posições mais abaixo, e eu tive agora a experiência na final, de jogar contra o Sesimbra, e posso dizer que tem ali muita matéria-prima para ser trabalhada e bem, e terá um crescimento enorme. E ainda bem para, não só para o campeonato, mas mesmo para as seleções, para as nossas seleções, que é bom que apareçam cada vez mais em todas as equipas, existe atletas com a possibilidade de lá chegar, só tem a que ser chamados para tal. Exato. É isso mesmo. Pegando... Eu já te deixo falar, Diogo, deixa-me só trazer aqui rapidamente todos os comentários que aqui têm vindo, nós agradecemos e ficamos sempre muito satisfeitos pela interação que aqui vai acontecendo, mas há aqui um que temos naturalmente de destacar, porque não sei se conhecem um tal senhor chamado Madger Saraiva, que veio aqui dar um forte abraço e reforçar os parabéns mais uma vez ao Leixões pela conquista e pelo trabalho realizado, acho que era importante não deixar isto passar em branco, porque o Madger é sempre alguém que nos acompanha, nós agradecemos sempre o carinho e a atenção que vai tendo sempre com o Pei na Areia e com o Flopra.pt, e naturalmente quis e bem vir aqui também ajudar e reforçar aqui os parabéns ao Leixões, que de resto são inteiramente merecidos. Dá-lhe outro. O que eu queria dizer do Grapp era uma das equipas que eu achava que o nível que tinha apresentado na elite ia se manter na Hero Winners, e fiquei um bocado um nível desapontado, mas parece que ia ter outro tipo de classificação na final. Mas também, agora avançando para o Campeonato Nacional, as equipas que estiveram na Hero e na Champions, também demonstraram neste último fim de semana que o estar na Champions ajuda e ajudou. Agora no Campeonato Nacional vemos o Alfarinho, que até estava um bocado irregular, fez uma boa Champions e venceu agora já no Campeonato. O Eri Cerencio e o Celos, em forma no Campeonato, continua também na Champions e em forma no Campeonato. E penso que como o Ruben disse, concordo, a Hero Winners, que ajuda depois a ter um resto de época, em termos psicológicos, motivacionais, físicos, de silêncio. É uma grande ajuda. É isso, é reforçar o que o Ruben disse, é estar retirada a radiografia e mais um motivo para as equipas que participaram nestas competições, porque claramente, o Ruben falou nisso e bem, e tu estás agora a reforçar isso, claramente as equipas que participam e têm boas participações nestas competições entram com os índices físicos e psicológicos completamente diferentes quando recomeça a competição e isso tem sido óbvio em termos de resultados, portanto não tem muito que enganar. Diogo, antes de deixar avançar, só queria reforçar aqui também e dar os parabéns. Há de certeza mais clubes que o têm vindo a fazer, nós provavelmente alguns, ou pelo menos eu, às vezes não vamos estando atentos e não conseguimos ver tudo, mas reforçar aqui o esforço que o CCD Porto Mendo fez este fim de semana de transmitir em canal de YouTube todos os jogos da jornada que decorreu no complexo do Futebol Praia do CCD Porto Mendo. Relembramos toda a gente, e relembro toda a gente, que o CCD Porto Mendo é uma equipa de uma aldeia do interior de Portugal, que orgulhosamente continua a ostentar esse estatuto e aqui, entre aspas, a responder ao nosso repto que temos vindo a ter todas as semanas, não deva a partir dos clubes, certo, Madger? Mas ajuda quando os clubes têm essa iniciativa e essa capacidade de colocar aquilo que nós temos vindo sempre a falar. reforçaram, fizeram uma transmissão acima desse patamar, não se limitaram a ter uma câmara a transmitir o jogo, tinham várias câmaras, tinham uma transmissão com comentador, com relatador, com tudo isso, mas é de facto de louvar esse esforço extra, porque de certeza que quem pôde e quem não pôde estar presente a acompanhar os jogos ao vivo, teve com certeza a possibilidade de nos acompanhar à distância, nós fomos uns desses casos e, portanto, agradecemos, em nome dos adeptos do Futebol Praia, o esforço que o CCD e os outros CCDs vão fazendo em querer ajudar também a divulgar a modalidade. Dá-lhe o clara. É sempre importante, e tem até relação a isso, que eu vi os três jogos em Tomar, na transmissão do CCD Porto Mendo, mas antes tinha visto o sótão. É a felicidade que temos em termos streaming, em que podemos ver, ou quase em simultâneo, ou a seguirmos aos outros vários jogos, e sempre que dá em canal do YouTube ou no Facebook, eu tento ver porque é a felicidade que temos. Ruben, agora, ainda abordando o campeonato da Elite, quais são os objetivos de lanchões até ao final desta fase regular? O objetivo principal é a manutenção, é consolidar cada vez mais lanchões na Elite e, passo a passo, a gente vai pensando e ambicionando outros patamares. Nós temos que ser conscientes e realistas do que temos, sabemos aquilo que valemos, e, mas, cada coisa a seu tempo, se dar para chegar mais longe, chegaremos. Mas, o principal, a consolidação do lanchões na Elite, sem precauços, com a manutenção garantida, e depois, a partir daí, a gente pensará noutros jogos. Ok. Deixa eu ver, ainda falando um bocado do campeonato nacional, que não o balanço, o que eu, após esta jornada, destaco aqui o que a Chinês venceu, com a derrota do Barzinha, ou seja, a defesa pontual já é diferente, se não pode ser o lugar, e na zona sul, o, pronto, o Inicípio e 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 o Inicípio, as quatro configurações seguintes, quando estão muito empregados, estão muito juntas, e é este equilíbrio que também se vê no campeonato nacional. Perfeito. É isto é que nós queremos, é isto é que nós gostamos, enquanto adeptos, deste equilíbrio, desta incerteza constante de quem é que está em que lugar e de quem é que acaba por conquistar as competições ou não. Para os clubes e para os treinadores e para os jogadores, às vezes, isto não é tão interessante, porque se desenha um projeto e pensa-se no projeto para acontecer alguma coisa, e às vezes não é isso que está a acontecer, mas o que atrai nas modalidades é sempre esta. Para quem vê de fora, é uma modalidade bem praticada, e isso, felizmente, está cada vez a acontecer com mais frequência por a grande maioria dos clubes, que estão, como o Rubem também disse há pouco e bem, e eu concordo a 100%, em Portugal já se trabalha muito bem no que diz respeito ao futebol para aia, já se olha para o futebol para aia com pés e cabeça, já não é estes cinco pessoas melhorzinhos vão para lá e logo sei o que é que isto vai dar, já não, já há um cuidado técnico e um cuidado tático completamente diferente, e isso acaba por elevar a modalidade em Portugal. Já éramos e sempre fomos, por questões inerentes à nossa qualidade dos melhores do mundo, mas cada vez mais estamos a consolidar esse lugar, porque deixa de ser um lugar exclusivo às equipas do topo, e passa, como o Rubem disse muito bem, a ser a regra de uma equipa portuguesa, a ser uma equipa que trabalha bem, a ser uma equipa que sabe competir bem. Isso é muito, muito interessante, e a juntar a isso esta incerteza que isso depois traz, para nós em contradeptos que gostamos de seguir a modalidade, é naturalmente muito interessante. E depois há outra coisa a mais, que é isso que vamos falar agora, que é, não se esgota no campeonato de elite e no campeonato nacional, as competições domésticas portuguesas, não é Diogo? Temos mais coisas a acontecer. É verdade, tivemos agora a pré-monatória da Taça de Portugal, três jogos, em que as equipas que avançaram para a fase seguinte são o grupo de pescadores da Costa da Caparica, que estão de volta ao Sol de Praia, o grupo de esportivo de Ilha e o Alvo Vorninha, três equipas que desportaram a pré-monatória e que seguem em frente, então, na Taça de Portugal, deixando fora o Bovista, o Vidago e o grupo de esportivo de Ronda. Também já temos campeonatos distritais a acontecer, não é? Sim, também temos o inandamento das competições distritais de Leiria, de Estúbal, de Aveiro, futuramente teremos também de Coimbra, de Vila Real, portanto, há muito futebol de Praia distrital também a acontecer, pelo menos nestes mais dois, três meses, até temos a Taça Nacional, onde iremos conhecer as equipas que só ganhassem na Divisão Nacional, este fim de semana também tivemos a bem conhecida Major Cup, o torneio internacional de formação mais conhecido do mundo, digamos assim, ou pelo menos um dos, em que tivemos a prova feminina que foi a vitória para a equipa de Sun Games, e o Sul 16 ganhou a Naval em 1993, e o Sul 14 ganhou a equipa de Sotum, que tem feito um tamanho importante de trabalho na formação, e nesta Major Cup tem feito história e este ano voltou a vencer. É isso, parabéns até aqui na formação, porque é cada vez mais importante também, e quanto mais os clubes que têm condições para o fazer, o fizerem melhor para toda a gente, porque felizmente, ou infelizmente para os atletas, felizmente para os outros clubes, nem todos vão ter lugar nos seus clubes que os formam, e é assim que acontece sempre, os clubes que os formam têm lugar e capacidade para absorver alguns que vêm da formação, os que não têm, os clubes à volta agradecem imenso, porque vão buscar atletas que estão formados e que já percebem o que é o futebol para aí, já não tem que estar a explicar tudo do zero outra vez, e isso ajuda a que os patamares onde se começa cada temporada, seja um patamar sempre um bocadinho acima, e sempre um bocadinho acima, e sempre um bocadinho acima, e é sempre bom para toda a gente, obrigar quem está um bocadinho mais atrás a procurar outras alternativas, e a procurar formas diferentes de trabalhar para que a distância não seja tão grande, e garante que o número de jogadores com qualidade disponíveis é também sempre superior, e isso só beneficia naturalmente a modalidade. Ainda temos tempo, e portanto vamos aproveitar, encerrando aqui os capítulos das competições, para, e eu pergunto já aqui, e lanço já aqui a questão ao Ruben, Ruben, ajuda-nos a perceber aqui um bocadinho como é que é o teu percurso na modalidade no futebol-praia, como é que chegas ao futebol-praia? Isto já vai, basicamente há vinte e poucos anos, ainda não, nem se imaginaria estar neste formato, mas havia as etapas que iam sendo feitas por uma empresa, que começou a divulgar, a divulgar e vem da melhor forma possível o futebol-praia, na altura jogava, joguei pelo Porto, ainda havia o Porto, havia o Benfica, o Sport também era um chamativo enorme para a modalidade, e mesmo para as televisões, e notava-se a aderência que havia, era um bocadinho também por esses clubes. Isto foi desenrolante, depois passei-me um bocadinho resumido, que não estava a esperar desta pergunta. Mas depois também joguei no Rio Ave, onde na altura ainda fomos vice-campeões, ditos vice-campeões nacionais contra o Leiria, ainda havia a Leiria, quando apareceu o Bruno, o Jordan, por aí, essa geração também que alguns ainda estão a jogar. Depois ainda passo pela Vitória, tenho Vitória, e depois sim, foi quando tive 14 anos no Barzinho. 11 como jogador, se não tenho erro, e 3 na equipa técnica. Foi basicamente, foi... Já não vou a carreira, já não. Estás a falar que se fosse um percurso de 3 dias, mas é um percurso bem importante, é um percurso muito meritório, não há dúvidas disso. É um percurso de quem gosta, de quem gosta, pessoalmente. É isso mesmo, é isso mesmo. E tu disseste que integraste a equipa técnica, e se já foi algo que tu sempre foste pensando, e que faria sentido, estás ligado à parte técnica, enquanto treinador principal, adjunto o que fosse, ou aconteceu o que tinha de acontecer, e quando deste por ti, davas braçadeira a comandar a equipa? Eu, quando deixei de jogar, no meu último ano, isto porque tudo tem um fim, tem um princípio, meio e fim, e quando comecei a ver os mais novos a correr, e nós a acompanhar só com os olhos, não dá, não acabou. Não, não é... Foi um bocadinho por isso também, uma pessoa tem... Temos que ser racionais nesse sentido, e saber quando tem que acabar, e acabamos bem, sem andar aí a... Entre aspas, a arrastar. E... Nessa transição, o treinador... Na altura, o treinador do Barzinho, o Sérgio, convidou-me, fez-me o convite, para eu, a ver se eu queria ajudá-lo. Pronto, e assim foi, e... Foi uma... Foi na altura, subimos à elite, fomos campeões, contra o... O Tobolense, não tenho erro. Acho que sim. E... E pronto, e foi ali a alavanca de eu ficar também a trabalhar na equipa técnica, e a partir daí, no ano a seguir, ele, por razões profissionais, não... não pôde continuar, e... E pronto, e fiquei eu. Fiquei eu, e... E até ao momento, ali há também, a outra modalidade, onde também sou treinador, e... Lá está o gosto, o gosto acima de tudo, é... Isso é... Isto que... Que nos faz... Faz... E que ativa, faz-nos ser, esta... Esta vontade de querer estar lá, e até de passar mesmo para aquilo... Toda esta vivência de tantos anos, para os mais novos, e... E pronto, e... E foi assim que até... Para os dois anos, dois, três anos no Varzim, depois passei a convite, já... Já era um convite... Já... Já feito que noutros anos, não... Não vim, e esta ano aceitei o convite do presidente do... De eleições, de ingressar... De ingressar no eleições. E aqui estou eu. Senhor presidente, senhor presidente, não está a correr nada mal. Boa aposta. Boa aposta. Já temos um troféuzinho correndo na vitrine, sim senhor. E com uma boa equipa, diz já. Sim, sim. Uma boa equipa, uma boa equipa. Não é fácil na... Isto já foi falado anteriormente, mas... cá em cima também não é fácil a criação de... de uma equipa. Porque... O nicho de jogadores, centro-sul, é muito maior do que o norte. E depois mesmo também... No início da época, não é tão favorável a nível de tempo e logísticos para... Para se treinar, para se jogar cá. E para quem tem que criar uma equipa... Basicamente de base, não foi fácil. Felizmente fomos... Conseguimos... Consegui ter... Ter a aceitação de quase todos os jogadores que tinha escolhido. E fiquei feliz por isso. Ali, com isto de juventude, mas com mais experiência, se é mais fácil perceber o jogo e o ensinamento é mais fácil para ter num curto espaço de tempo de pré-época. não é fácil estar a enraizar critérios e metodologias de jogo e de treino que, assim, num curto espaço de tempo, como tinha dito. Por isso, amigos, isso eu defendo dos a 100%. Não há treinadores como os treinadores portugueses não venham cá com conversas porque nós pegamos no... O que não há inventamos. Se não dá pela esquerda vai para a direita. se não se tem areia treina-se na relva, se não se tem relva treina-se a correr e nós lá damos as voltinhas todas. E por isso é que, felizmente, em grande parte das modalidades nós somos sempre, nós treinadores portugueses somos sempre destaque porque é isso. Temos uma capacidade, o típico desenrascanso do português, aqui funciona às mil e uma maravilhas por século XIX. Conseguimos ganhar mais diversos cenários de forma consistente. Há uma aposta muito grande na formação dos próprios treinadores, seja de modalidade que for, uns por iniciativa das federações, outros por autodidatas, outros por entidades privadas, o que quer que seja, mas há, de facto, algo que nos separa da grande maioria dos outros países e depois há esta capacidade que o português tem de não vai de uma maneira vai de outra, está a chuva treina-se dentro, está dentro não sei quantos, não há duas balizas e inventa-se meia, não há campo inteiro joga-se na diagonal, não há não sei o quê e a coisa vai e acho que é um mérito que é reconhecido interiormente, mas é a nossa realidade e nós estamos habituados a ela e portanto para nós não é nada de estranho estas necessidades todas e esta capacidade de adaptação, mas quando se olha de fora para os treinadores portugueses olha-se sempre com uma forma diferente e com respeito diferente exatamente por causa disso, por isso é que nós cada vez mais, nomeadamente no desrespeito ao futebol, cada vez mais vemos treinadores portugueses espalhados por todo o lado e é como os jogadores, não é? Somos um país tão pequeno pela lógica que isso não deveria acontecer com tanta frequência e com tanta quantidade, mas a verdade é que acontece e por algum motivo será e não é só com os nossos lindos olhos porque por aí também não nos chafamos muito bem, portanto... Diogo, não sei se ia dizer alguma coisa e eu interrompi-te. Eu ia só perguntar ao Ruben, falaste agora na parte dos jogadores da Norte e tudo, falava mais em termos de estrutura, achas possível aqui no Norte termos uma competição de tipo a Eurowinners ou algo mesmo nacional de uma empregadura maior do que tinha acontecido só as etapas? Claro que sim, mas isso depende também das autarquias, não é? Das autarquias, mostrar disponibilidade e vontade para isso. Eu, muitas vezes, com Barça, eu gostava, e digo, eu gostava que várias autarquias fossem passar uns dias a Nazaré a ver a Eurowinners, por exemplo. O que traz à cidade, neste caso, à vila, ou para a restauração, hotelaria, tudo, movimento que traz, é uma semana para quem já faz isso desde o início e não me canso de lá ir, aquilo é uma semana fantástica, onde se vê culturas diferentes e aquele ambiente em si dá-nos um espírito muito mais positivo, encarar o desporto com outro otimismo e vamos fazer crescer. É um bocadinho por aí e as autarquias deviam ter essa capacidade, essa curiosidade de lá ir, vamos ver como é que é. Se calhar ficaria, não era só de boca para fora, ficariam com uma perceção completamente diferente e que aí espaço, espaço para criar o evento dessa embregadura há em muitos lados. Aqui em Montesinos já aprova disso. Completamente. Completamente. Foi real, fantástico por isso. Basta ter vontade. É porque aí acendemos por baixo e é um ambiente único que se vive na Nazaré e mérito todo às pessoas da Nazaré, à Câmara Municipal da Nazaré por continuar a apostar na Eurowinners, mas lá está. Se retirarmos a dimensão do areal da educação, a Nazaré tem pouca coisa que fizesse sentido a Eurowinners lá. Está longe dos aeroportos, a disponibilidade hoteleira é porque se vai pelos alojamentos locais e pelos Airbnbs e pelas casas e não sei o que, porque a disponibilidade hoteleira propriamente dita não é assim tão grande como isso, a rede de transportes é mais ou menos não é das piores mas também não é assim nada incrível quando comparado lá está com zonas maiores como Matosinhos, como toda essa zona por aí e portanto é uma aposta claramente ganha que identifica a Nazaré com o futebol praia até porque como é óbvio tem o Soto e tem todo o histórico envolvido no futebol praia mas é como o Rubens está a dizer e muito bem não é se as outras autarquias abrissem um bocadinho mais os olhos digamos assim e fosse à Nazaré e concorda 100% quem está na Nazaré numa semana de Euro Winners é impossível não passar a olhar para o futebol praia com olhos completamente diferentes porque é isso os jogadores encontram-se os jogadores encontram-se estão nas planadas estão à conversa vão ver jogos deixam de ir ver jogos as pessoas passam é as famílias é as pessoas que vão desfrutar da praia e aproveitam o país pretando para um campinho o que é que está a acontecer é uma diversidade gigante de cultura de entusiasmo por uma modalidade é lá está é um perdão o abuso mas é aquilo que nós vemos já acontecer quando e com as devidas distâncias mas como vemos agora com o campeonato europeu reduzindo aquelas distâncias ou seja esta mistura toda de culturas e de amor por uma modalidade que traz infinitamente mais coisas positivas do que coisas negativas e portanto é claramente uma aposta ganha Nazaré tem sido muito inteligente nesse aspecto de continuar a forçar e a não querer deixar fugir a Euroiners da Nazaré mas é como digo se pegarmos nas estruturas enquanto estruturas retirando a dimensão do areal da equação também há noutros lados mas aí a Nazaré tem dos melhores nesse aspecto não é? ou seja é a única coisa a meu ver que em termos de infraestruturas a Nazaré não perde absolutamente para ninguém é na dimensão do areal depois do resto tudo o que lá está é consegue-se fazer relativamente havendo um areal daquelas dimensões e existem vários em Portugal aliás se retirarmos o Algarve da equação praticamente existe em todo lado e mesmo o Algarve porque o Algarve é ao contrário a exceção será ali por Timão o resto os areais são todos muito mais pequenos e seria difícil fazer uma coisa entre este género mas tudo o que é os areais do centro até até Espanha até Vigo os areais em Portugal há sempre mais 5 km menos 10 km há areais daquela dimensão e depois com tudo o resto que existe e portanto concordo a 100% o pessoal da Câmara Municipal da Nazarese que já não gosta tanto que nós estejamos aqui a alertar as outras as outras câmaras que estão a acertar mas a realidade é que sim Norte por tudo o que é o Norte do país também merece ter e o Diogo lançou muito bem esta pergunta e o Ruben também respondeu muito bem merece ter uma competição de uma dimensão do Meuro Winners para também ajudar o Ruben e os Leixões e todos os clubes à volta a terem uma capacidade maior de atrair os jogadores para a competição porque é completamente diferente de vivenciar aquilo ao vivo ou vivenciar porque ouviu dizer ou porque acompanhou no streaming durante um bocadinho ou porque viu no canal 11 a final ou o que quer que seja é completamente diferente nós sabemos que sim e acima de tudo só comparando como falaste do Euro estamos a falar de um ambiente saudável de fair play fantástico onde toda a gente se dá bem lá dentro é uma coisa nos campos mas cá fora é surreal é só mesmo visto a quantidade de gente que se dá mesmo não se conhecendo mas fala-se porque sabem que é do desporto é do futebol de praia e o contacto que existe é muito bom e quem se não for feito no outro lado se continuar a ser na Nazaré convida toda a gente convida toda a gente que passe lá um ou dois dias dessa semana que vai ficar vai ficar bem contente com aquilo que vem sim sim e é coisa super interessante é isso estava-me a lembrar agora de um dos últimos anos que fui ver que era exatamente isso era de repente se estão 3 ou 4 jogadores e pegam numa mesa ou pegam numa rede mais pequena e fazem ali um futebol e fazem uma coisa assim e de repente estamos a dar por isso lembro perfeitamente uma das vezes que eu fui ver estava do género o Shirizi a jogar com o Jordan contra o Ozu e não sei quem de repente do nada e estão ali e bem agora e bem estão lá meia hora quase a matarem-se dentro de campo e bem o matar aqui é o positivo a dar tudo e mais uma coisa para conseguir ganhar o jogo e agora estão aqui a fazer uma peladinha aqui de beach volley e aqui do nada portanto é isso é um ambiente único e não é só isso e nota-se muito o Nazaré com e sem Heroiners pelo acaso já tive duas situações e a diferença é é brutal aliás se sair a Heroiners um dia sair da Nazaré vai se sentir muito nesta fase mesmo sendo verão e a praia que é vai se sentir muito mas vai vai a Nazaré para todos os efeitos é uma praia é uma zona de praia perdão-me o presidente da Câmara se eu tiver aqui que eu cometer algum erro mas é uma zona de praia essencialmente de verão puro e de portugueses não é uma zona em que venham ingleses lá está por uma restão não tem um aeroporto perto não tem nada disso portanto não vem não quer dizer que não venham alguns mas a grande maioria das pessoas que vão a Nazaré frequentam a Nazaré são portugueses de Portugal ou os imigrantes que estão cá e aproveitam para ir a Nazaré porque é aqui na zona centro e é uma praia com algum reconhecimento mas nesta fase do ano concordo contigo Diogo nesta fase do ano não havendo Eurowinners é entre aspas é uma cidade fantasma quase se comparando com a dimensão e o movimento que tem Eurowinners não é nunca parada porque a Nazaré nunca é parada mas não tem nada a ver uma coisa com outra claramente é isso meus amigos com isto tudo e com esta nossa conversa quase apanhámos o Diogo o Diogo apanhámos o Ruben de extração na curva fizemos uma pergunta que ele não estava à espera e atretanto fomos aqui soltando o novelo e tivemos aqui quase meia hora de conversa que não estava de facto no planeamento mas ainda bem porque estas também são interessantes já deixámos o Ruben respirar um bocadinho portanto o Ruben agora faça ao contrário estamos a chegar à parte final do nosso pé na areia do nosso episódio número 9 e deixo aqui o nosso pequeno palco para deixares a mensagem que quiseres as pedidas que quiseres sente-te perfeitamente à vontade desde já agradecer o convite agradecer o convite e dar-vos parabéns pelo vosso trabalho pela divulgação que fazem constante do Futebol Praia desta modalidade que a gente tanto gosta e faz por gosto nada mais relativamente ao prémio é um orgulho um orgulho que na nossa conquista um orgulho e que os meus jogadores os jogadores de eleições merecem merecem por por todo pelo trabalho que fazem e eles é que estão lá dentro e eles é que andam lá a correr e este prémio é inteiramente merecido para eles Perfeito Diogo Para já também agradecer ao Rolona ter aceito este convite mais uma vez e dar-lhe um parabéns pela conquista e espero continuar a ver as eleições conforme a que está é mais um clube que eu eu gosto todo se não quero aqui particularizar mas sendo o clube perto eu venho perto tenho outro olho no leixões também tenho lá amigos por isso mas é isso fiquei-me contente com a vossa prestação com o título e também pela melhoridade em si e é dizer-te que não podes fugir de Pana Areia como já sabes já nos avisaram que não podes fugir de Pana Areia e é isso ficaram preocupados por isso é bom sinal é sinal que nos vem e gosto do nosso trabalho e também graças a todos por nos acompanharem por quererem mais episódios e mais e este trabalho que tem sido feito muito obrigado portanto é isso a ver é contigo é isso Ruben mais uma vez muito muito obrigado por teres aceito o convite o Diogo também já o reforçou e eu o reforço está entre aspas e bem para nós a ser cada vez mais fácil já começa a ser difícil é a quantidade mas começa a ser fácil termos pessoas de destaque para trazer ao nosso ao nosso ao nosso podcast agradecemos imenso damos e reforçamos aqui os nossos parabéns ao Leixões pela Conquista é sempre com um gosto redobrado que nós vemos equipas portuguesas a conquistarem coisas e confirmando aquilo que falávamos há bocadinho quando foge daquelas a que nós estamos habituados já a ver a ganhar troféus mais satisfeitos ficamos ainda porque é sinal de que o trabalho é feito e é muito bem feito e portanto também daqui os nossos parabéns obrigado por este bocadinho foi muito interessante estar à conversa contigo Ruben contigo Diogo é sempre um privilégio e um gosto estar aqui também à conversa a quem mostrou alguma preocupação às duas pessoas de mostrar a preocupação deu poder de eu continuar no pé na areia pelos motivos de passar a ir para outro para outro para outro local treinar a modalidade onde eu tenho o histórico maior e o empenho maior que é o futsal mas não não será não será todo o objetivo se não for às nove é às dez não for às dez é às onze não for à segunda é à terça mas garantidamente que não será isso que irá impedir que continuemos aqui frequentemente a trazer o Futebol Praia o Futebol Praia Português à antena digamos assim não só em áudio no podcast como também no videocast digamos assim aqui nas redes sociais para que todos possam acompanhar para que todos possam interagir a única coisa que eu reforço e volto aqui a pedir é que onde quer que nos acompanhem subscrevam o podcast e deem as classificações que entenderem dar divulguem com os vossos amigos porque isso e como já não é novidade para ninguém é assim que funcionam as redes sociais é assim que funcionam as plataformas de podcast quanto mais gente ouvir quanto mais gente divulgar quanto mais gente der lá estrelinhas ou o que quer que seja dependendo do sítio onde ouvem mais isso é propagado e mais do que darem destaque a nós ajudam a dar destaque ao Ruben e aos outros Rubens todos que simpaticamente continuam a aceitar o nosso convite para estar aqui e ajudar no fundo ao nosso grande objetivo que é dar um destaque maior ao Futebol Prime Está terminado o episódio número 9 muito muito obrigado a todos quantos que estiveram desse lado foram interagindo connosco e que nos foram acompanhando estaremos naturalmente em breve numa próxima edição de Pé na Areia muito obrigado e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite Obrigado.